Olá, turminha do Menino Maternal. Tia Jana, estou te vendo ali no espelho. Também estou te vendo, tia mãe. Que legal, olha só, tia Jana, os meus olhos, a minha boca, o meu nariz, a minha orelha. Conseguimos ver tudo, tia Jana, pelo espelho. Dá para brincar em frente do espelho. Que legal, turminha, que tal vocês irem aí a algum lugarzinho da casa de vocês que tenha um espelho para a gente realizar essa atividade de hoje? Vai ser muito legal, vamos lá? Corre lá procurar um espelho, turminha, ou algum lugar que tenha um espelho, combinado? E para dar início a essa atividade, nós vamos brincar de Reizinho Mandô, mas desta vez usando só as partes do nosso rosto. Combinado, tia Jana? Combinado. Eu vou dar os comandos daqui e a tia Jana irá realizar lá de frente ao espelho, turminha. Reizinho Mandô. Fazer o quê? Um bico. Olha o bico da tia Jana. Muito bem, tia Jana. Reizinho Mandô. Fazer o quê? Piscar com um olho só. E aí, turminha, conseguiram também? Estão piscando aí com um olho só? Agora com dois olhos, tia Jana. Olha só que legal. Reizinho Mandô. Reizinho Mandô. Fazer o quê? É, deixa eu ver. Abri a boca bem grandona. Olha que bocona. Igual do senhor lobo. Reizinho Mandô. Fazer o quê? Sorrir. Muito bem. Muito bem. Olha só, tia Jana está feliz. Reizinho Mandô. Fazer o quê? Deixa eu ver. Ficar brava. Nossa, como a tia Jana está brava, turminha. E vocês aí de casa? Quais foram as expressões que vocês realizaram? Quero saber, hein, turminha. Espero depois vocês na nossa aulinha remota. E lá também iremos fazer várias expressões faciais, turminha. E olha só, para finalizar esta tarefa, iremos fazer o registro do livro. Olha, o que esta menina está fazendo? Hein? Ela está cheirando a flor. Para cheirar a flor, o que ela está usando? O que ela está usando, tia Jana? Ana, o nariz. Isso mesmo. E para finalizar a atividade do livro, da página 72, que é o 7 e o 2, vocês irão pintar ou circular a parte do corpo que nós usamos para cheirar. Vocês lembram, turminha? Isso mesmo. Quero ver depois a atividade de vocês. Tudo bem? Tchau. 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 Tchau.